Hoje, dia 6 de junho, também é comemorado o Dia Nacional de Luta contra as Queimaduras. Nesse período tão característico pelas fogueiras e queima de fogos de artifício, o número de acidentes que provoca queimaduras pode aumentar. Por isso, a repórter Bruna Leão traz informações sobre como prevenir esse tipo de acidente. Vamos conferir. Quadrilhas, comidas típicas e muita festa. Começou oficialmente uma das datas mais aguardadas do ano, especialmente no Nordeste, o período junino. E nessa época, acender fogueira e soltar fogos já é tradição. Nessa época, movimenta muito os fogos. A gente tem um aumento de mais ou menos de 60% das vendas. Por conta que no período junino, o fogo já é uma característica do período junino. E sobre a questão dos fogos que mais saem, é os fogos de pequeno porte, que são traques, são estalos, são foguetes coloridos, apito, que nessa época sai bastante. Durante as festas, os fogos fazem a alegria das crianças. Mas o que parece uma brincadeira inofensiva pode levar a sérios acidentes. Por isso, a importância de comprar apenas em lojas certificadas e ter muita atenção para evitar algum tipo de acidente. É um período onde a gente observa uma maior utilização de fogos e, consequentemente, não podemos deixar de fazer um alerta para a população. Então, bem objetivamente falando, você que vai comprar fogos, tenha cuidados mínimos. Verifique se são fabricados por uma empresa certificada pelo Inmetro. Leia o rótulo. Eu sei que não é habitual, mas procure ler o rótulo. Procure comprar, mesmo diante da insistência das crianças, fogos de um menor potencial. Porque aí envolve tanto a segurança dessas crianças, como envolve a questão dos animais que são muito sensíveis aos estouros, ao barulho produzido pelos fogos. É sempre importante isso, até porque tanto da mercadoria ser certificada, como as instruções que nós damos sobre toda a mercadoria que sai aqui da loja, nós damos instruções de acendimento de maneira correta. Vendemos só para maiores de 18 anos, para que não venha a correr nenhum risco, nenhum dano aí. Apenas entre janeiro e abril deste ano, foram registrados 3.540 procedimentos hospitalares e 32.631 atendimentos ambulatoriais, por causa de queimaduras no Brasil. E com a chegada das festas juninas, a tendência é o aumento dos casos. Observar bem os locais onde está utilizando esses fogos, se não é próximo a lugares que tem materiais de fácil combustão, como palha, papel, são algumas medidas que irão contribuir para termos uma festa junina tranquila, sem nenhum acidente. Repito, selo do Inmetro, ler a forma de utilização que vem na caixa do objeto e sempre evitar o contato manual. Mesmo a prevenção sendo o melhor plano de ação, é importante saber também como realizar os primeiros socorros em caso de acidentes. Se o fogo for por chama, o primeiro cuidado é apagar essa chama. No entanto, a gente não apaga de qualquer forma. Por exemplo, nós não chegamos com um balde de água e jogamos em cima de uma pessoa que esteja pegando fogo. Qual é o cuidado? Eu vou pegar um pano, uma toalha, um tecido, uma coxa, molhar para ela ficar úmida e enrolar a pessoa. A pessoa que está queimando também não corre, porque quanto mais ela corre, a chama aumenta. Então, esse é o principal cuidado, tentar apagar a chama. E procurar imediatamente um serviço de saúde para que seja realizada uma avaliação de gravidade. Casos mais graves necessitam de internação hospitalar. O do fogo de artifício, ele não vai ter aquela chama. Então, ele vai causar a queimadura pela explosão da pólvora e é ir ao hospital. E claro, se for comprar fogos, além de atenção para escolher um produto de qualidade, é bom lembrar que é proibido o uso de fogos com efeitos sonoros, para garantir a diversão, respeitando o próximo. Tá, informações valiosas nessa reportagem de Bruna Leão, que também vai constar lá no nosso Instagram, arroba.begemanha.pompei.